Vamos falar aqui de Virna Liza. Qual foi o início da banda, como foi a junção dos componentes e fala um pouco da trajetória. Chegando em Belo Horizonte eu fui estudar bateria com alguns músicos profissionais, como o Lincoln Shape, que hoje é baterista do Milton Nascimento, por exemplo. Ele foi um dos grandes referências para mim. Como professor, a partir de então eu não parei mais. E através das gravações com o Pena Schmidt, abrimos vários shows de várias bandas pelo Brasil afora. Chegamos a abrir vários shows dos Titãs, por exemplo. Abrimos shows dos Titãs, participamos do Rock Brasil, tocando com o Barão Vermelho, o Skank. Tocamos com o Lobão, com a banda Camisa de Vênus também. Nos nossos shows do Virna Liza em São Paulo era muito comum ter a presença do pessoal do Ratos de Porão, outras bandas de rock mais pesado também. Eram adeptos ao nosso som. Então, para nós foi muito importante ter participado desse universo do rock durante o final dos anos 80 e início dos anos 90. E como você vê essas bandas dos anos 80 e início dos anos 90, essas bandas de rock, rock nacional, como elas estão se saindo hoje no mercado fonográfico, na mídia e no modo geral no Brasil? Assista o programa Arquivo desta semana. Vamos conversar com o professor Marco Neves sobre música, bateria, banda Virna Liza, rock nacional e muito mais. Participe!